Agora vamos falar de uma novidade que eu tenho certeza que você vai adorar. Foi a inauguração do Maison Jorge Nepe, que aconteceu esta semana na Prainha em Vila Velha. O nome mudou, agora é Maison Jorge Nepe, mas ele ainda continua na Praia em Vila Velha e desta vez em um ambiente muito mais amplo e moderno, para maior conforto e comodidade para os seus clientes. Conta pra gente quais são as novidades que o Maison vai trazer para os seus clientes. Bem, as novidades são várias, mas isso vai ser no decorrer da semana, que as clientes vão começar a te encontrar no salão. Então, realmente o que a gente trouxe, eu estive fora, estive em Paris, fazendo um curso, participei de vários eventos lá, né? Passei por Londres também e realmente trouxe novidades, assim, para encantar mais ainda a mulher. Mas só para vocês saberem, gente, o Jorge Nepe, ele é um dos cabeleireiros que mais fazem sucesso aqui no Espírito Santo. Ele é super premiado, já participou, já deu, já ministrou diversos workshops. E como ele disse recentemente, foi participar de um curso lá em Londres. Conta pra gente agora o que você trouxe de novidade, uma novidade específica. Pelo menos uma você tem que contar pra gente. Olha, eu trouxe várias, né? Mas assim, eu trouxe um produto, não vou citar o nome, marca, né? Porque é antiético. Mas assim, ele assim, em poucos minutos ele deixa o cabelo mais claro, dá tons de louro no cabelo. Então aquela cliente que tem um sonho realmente de ter o seu cabelo louro e de repente tem uma química que não suporta, hoje o cabelo dela vai suportar e ela vai sair do salão mais contente e mais feliz. Por quê? Porque com esse produto que nós trouxemos de fora, realmente nós vamos conseguir ter o resultado que ela tanto deseja. Falando agora desse crescimento profissional, desse mais um passo grande que você está dando, como é que você está se sentindo hoje na inauguração do seu Maison? Olha, super feliz, foi um trabalho de mais de um mês, a gente correndo, né, pra montar esse espaço. Ainda faltam coisas, né, acontecer e vão acontecer porque nós queremos e vamos realmente lutar por isso. E assim, o que faz a gente crescer e lutar e trazer novidades é isso, o apoio das clientes. Porque sem elas e também sem a minha equipe que está por trás de mim, eu não sou muita coisa, né? Eu estou há 28 anos trabalhando como profissional de beleza, mas assim, tenho muita coisa ainda a aprender. E pra quem não conhece ainda o seu salão, que está morrendo de vontade de vir aqui, o que você tem pra falar aí dessas futuras clientes? Olha, venham, meu salão é isso mesmo, recebe a todos, o coração é grande, a minha equipe tem um coração maravilhoso, as minhas clientes são maravilhosas, podem notar a presença de todas, né, o calor que está isso aqui. Então é isso, venham, vão ser recebidos com o coração aberto, a casa é de vocês. Jassi Teodoro é uma das pessoas mais importantes na vida de Jorge Nepe. É um companheiro que acompanhou durante muitos anos seu desenvolvimento pessoal, seu crescimento profissional e hoje realiza esse sonho junto com o Jorge, né, Jassi? Isso, é um sonho que realizamos em conjunto, mas eu acredito todos os louros a ele, porque ele trabalha muito, é um workaholic, que trabalha de 8 às 10 e meia da noite, 11 horas. Enfim, gosta do que faz, ama o que faz. E essa nova maison é só mais um passo que ele dá adiante numa carreira que sempre foi vitoriosa, premiada, mas agora ele deu um passo adiante para futuros serem mais gloriosos e brilhantes como é a carreira dele. Qual a mensagem que você deixaria para o Jorge? Jorge, tudo que tem aqui hoje é do seu merecimento. Você trabalha muito para isso e eu acho que agora é o seu grande momento, é o WAP, o plus na sua vida profissional. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família Jorge Nepe, né, tem muitos anos que a gente está aqui, né, então minha mãe, minhas irmãs, minhas filhas, ele viu minhas filhas crescer, então assim, é muito gostoso porque aqui é um ambiente muito familiar, sabe? Então além da gente vir aqui e ficar bonita, a gente vem aqui ainda para cuidar da alma, do espírito, se diverte, né, então assim, é dizer para o Jorginho que eu estou muito feliz e que ele merece esse sucesso todo. Para cumprimentar, desejar muita sorte, muita luz, que o Pai Supremo ilumine ele bastante, é bom que ele continue nesse ritmo que ele vai, também está muito bonito, essa festa está muito bonita e está à altura do que ele merece. Torcemos por ele, eu e posso falar pelas minhas filhas, também as nossas filhas, e que ele tenha muito sucesso, que ele merece e muito. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com todos esse momento tão especial na vida dele, né, uma ascensão profissional merecida, então eu compartilho dessa alegria nesse dia. A gente sempre chega aqui, tem sempre um sorriso bacana, tem sempre uma palavra carinhosa, a gente está sempre de alto astral, né, quando um é outro, então é um ambiente muito acolhedor, muito gostoso, muito familiar, onde realmente a gente se sente acolhido e atendido pelo carinho especial, pelo carisma do Jorge e, sobretudo também, pelo profissionalismo dele, né, que é um excelente profissional e não seria diferente se não fosse assim esse sucesso que ele está fazendo, né. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma